Imagina que você chegou para a audiência e o seu cliente aparece lá com outro advogado. E aí, o que você tem que fazer? Bom, primeira coisa, se der tempo, lógico, você deve consultar o processo para ver se o cliente já constituiu formalmente esse novo advogado. Se ele não te notificou, mas ele já constituiu no processo um novo advogado, você não precisa fazer nada, você simplesmente depois se acerta com o cliente. Agora, se você consultou o processo ou não dá tempo de consultar o processo, e você não sabe se o cliente realmente constituiu outro advogado, você tem que se apresentar para a audiência, se apresenta como advogado da parte, explica a situação para o juiz e pede para que constinhata o seu comparecimento e pede para que constinhata lá naquele momento que o cliente está te desconstituindo, se essa for a vontade, se este for o desejo do cliente. Não vai simplesmente virar as costas e ir embora, senão você pode ter problema profissional. E claro, sempre que muita ética, você não precisa discutir com o colega que te substituiu, depois você resolve essa situação com o cliente. É isso aí, um abraço.